Oba! Eba! Rapaziada, a produção separou um tipo de vídeo aqui totalmente diferente que eu nunca fiz. Nós vamos ver os veinhos safadão. Como é, rapaz? É isso mesmo. Só véi, tará! Depois de véi com a ousadia. E a ousadia acaba. Eu tenho a impressão que quanto mais véi a pessoa fica, mais ousada ela fica. É verdade. Ela vai perdendo meio que os limites dela. Mas vamos ver, fica ligado. Vamos lá. Dá o play, Biel! Peguei minha avó assistindo o filme pra idosos. Você sabe que eu assisti um filme novo. O nome do filme é O Gigante. A avó deve conhecer já o ator. O que você fala? A avó sabe quem é? A avó já sabe quem é. E qual que é o nome dele? Depois a senhora me fala o que que eu acho do filme, tá bom? Nossa senhora, o que que é isso? Nossa, o que é isso? Cuidado com a banana, minha senhora. Se Deus fez, é porque cabe. Eu tô me sentindo uma velha muito safada. Meu Deus, que me perdoe. Depois de velha, eu tá vendo essas coisas. Nossa! Eu tivesse um desse aqui, eu nunca ia sair de cima. Meus 68 anos, até hoje, eu não vi uma coisa dessa tão grande. Ah, é, ó? Ah, é? É, porque eu tô manca de uma perna, mas se o cara me pega, vai me deixar manca nas duas. Cadeira de roda, minha senhora. Logo, Kid Benga. Pois é, não tinha uma coisa mais suave, não? O primeiro filme que a mulher vai assistir já é logo esse, Ignorante. O Homem de Três Pés e o Homem de Três Pés. E ela se empolgou com a banana. Ela comendo a banana aqui, nossa. Ele foi se der os pés, é porque cabe. Ah, minha senhora, segura a sua onda, se respeite. Vem aqui com ela. Peraí, vamos aqui. Idosos, no meu tempo não tinha essa safadeza. E aí, senhora, o que foi que disseram aqui? Eu vim pegar as camisinhas aqui. Aí vim só duas horas. Na quarta, as camisinhas vão dar uma furada. Você perguntou, agora receba. E ela fez questão, é pra dar uma furada. Não é pra fazer balão, não é pra dar pro netinho. Eu! Vou furar. Ignorante, hein, menina? E ela é uma velhinha consciente, tem que usar camisinha mesmo, viu, minha senhora? Por isso que ela tá viva até hoje. Ei, meu senhor. Ei, meu senhor. Diga aí, meu senhor. Diga aí. Que tempo bom. Ele tá ali pensando, rapaz. Que tempo que eu dava conta. Isso aqui era um parque de diversão pra mim. Hoje em dia, ele só olha a barba e a lembra. Deixa comigo que eu dou conta, meu senhor. Ô, coitado. Essa daqui é muito turbinada pra tu, puxa. Esses carretão assim. Fale por você. Valeu, valetão. Bingudo. Vó, e ele assiste esses filmes de safadeza? De sem vergonha-se. É. Uma vez eu me levantei, fui fazer xixi, que eu olhei assim, tava o bicho. A bicha de quatro pecos, assim, e o cabo mandando. Aí ele acha... Aí ele acha muito bonito isso. Nada demais, minha senhora. Apenas um videozinho de um rapaz socando de alguém. Tranquilo. Quem nunca, né? Eu almoço vendo esses vídeos. Tem gente que almoça assistindo Belmiro. Eu almoço assistindo Kid Benga. Mas quando eu era criança, só tinha esses filmes na televisão. Não tinha internet pra gente assistir. Criança não, adolescente. Aí de madrugada, aí uma manhã dormindo, botava a televisão no mute. Ficava na porta da sala, olhando pro quarto dos meus pais. Se eles vinham, se eu não vi. Quando eu escutava um barulhinho de pé se levantando, eu corria pra desligar a televisão. Pense no adrenalina. Meu medo era minha mãe ir lá e ligar a televisão e ver qual canal que tava. Aquele que passava na banha de altas horas da madrugada. Tô ligado. Você tá ligado também? Eu tô ligado que você tá ligado. Você conhece. Safada. Meu nome do senhor. Como é que é o negócio? Raimundo. Como é o nome do senhor? Raimundo. O pessoal do esquadrão Águia vai tentar acalmar ela aqui, né, rapaz? Olha o senhor Raimundo aqui. Nós vamos acompanhando aqui, rapaz. A senhora é o quê dele? Eu sou filha dele. Sou filha dele. O que aconteceu? Minha mãe, eu não sei. Só sei que eu tava lá na minha casa lá e me ligar e pedir socorro pra ele aqui. E eu vim. Quando chega a situação dele aí. E ele é o quê dela? Eu não sei não. Ela quer caser, sei lá. Ela quer desses dois aí. Foi. Foi ele que fez. Mordeu ele a mordida. A mordida aí. Tu erra ali dentro. Você vê a bagaça de fé ali. Que é balão vem tudo ali. Aqui, ó. Isso é que selvagem. Tá certo, rapaz. Olha aqui, ó. Pessoal aqui falando que tem uma confusão foi dentro da casa aqui, ó. Nós não vamos adentrar aqui, mas... O negócio tá feito. Tava acompanhando aqui o trabalho da polícia, né, rapaz? Pois vai lá, meu filho. Entra lá. Vai mostrando. Você é o cinegrafista. Entra lá. E nós vamos mostrando aqui. Eu vou só falando. Você vai entrando e eu vou falando aqui atrás, né? Ele vai entrando e vai falando. Futuro de quê, minha senhora? O véio já tem 90 anos sem futuro. O futuro dele já passou, meu. O futuro já tá no passado, já foi. Agora deixa o seu pai curtir, rapaz. Dá uma namorada. Aliviar os estresses dele. Mas a mulher queria judiar do véio. Véio gosta de selvageria, prisionido. Isso ele pediu. Dá um murro na minha cara. E ele, ai, Maria da Manca, vai. E a mulher mordendo. Véio gosta, vai. Deixa o cara. Vai ficar dando pitaco no feitiço dos outros? Véio safado, viu? Uma novinha. Ah, ele. Eu vi um vulto passando aqui, gente. Que nem Deus, pai. Tá amarrado em nome do Senhor. E quer ver a mulher ficar doida por você? Você deu uma chupadinha na linha, enganhando ela. Não lhe deixa mais, não. Acredita? Como é que faz? A gente faz a mão ali, com ela. Faz a mão ali, com ela. Faz a mão ali, com ela mocha na língua. E beijou, né? Como é que é a chupadinha na língua? Bota a língua pra cadar. Aí bota. Aí o jeito ele tá indo na língua aqui, meu. Eu quero ver. Ela faz assim. Aí eu agarro. Quando você agarra, a língua dela estrica. Aí pronto. Aí você fica só... Boca aí na língua. É uma coisa melhor do mundo. Aí você namorar com a menina, e você chupa na linguinha. E o bicho é sabido, vô. Você viu, Pichanildo? Essa técnica da linguinha aí funciona. Chega na língua da morena e faça assim. Como é, rapaz? Assim. Tô fora. Tem coisa de ficar chupando assim, é estranho. Mas não é só na língua de cima, não. Na língua de baixo também. Ali era em dódio. Ah, você dá manga. O homem com 86 anos disse que ainda dá no couro, meu amigo. Bota muito novinho pra trás. É mesmo. É com certeza. Mentiroso, não. É verdade. Se eu não encerrar, chegou até quantas mulher assim de uma vez, fora de casa? Sim. Fora de casa? É. Ih, meu filho, não tem soma. Não, meu filho. Eu até encerrado demais. Eu soube que você tomou mulher de gente aí no meio do mundo. A sua fama chegou lá de sobrar no Imperador Notícias. Foi, não foi? É verdade. Eu fui com medo de quebrar tudo. Tadinho. Eu não deixava nada quieto, não. Eu arrebentava tudo. Ainda hoje que o senhor foi destruído. Aí, aí. Eu fico babatando. Só o carmão procurando. É, procurando carmão. Eu nunca enjoei. Acredito? Nunca enjoou. Não. Nunca enjoei. Isso aí não dá. É uma comida que eu acho bom toda a vida. Você foi macho mesmo? Nasci em macho. E macho eu morro. Machucado. Legal, velhinho, rapaz. Coisa boa. Isso ele não esquece, não. Pergunte o nome das filhas. Pergunte o nome dos irmãos, do pai. Não lembra, não. Agora, pum. O senhor lembra, né, seu Sebastião? O senhor tá achando isso bonito? E mente que nem sempre. Não, eu arrumei mulher incontáveis. É insomável o tanto de mulher que eu tinha. Nem calculadora resolve. Só tem ele aí, ó. Onde é? É bem aqui, ó. Onde o senhor? Ninguém pode ver, ninguém pode ver, ninguém pode ver. O senhor tá bom na andada. Você viu a carreira que ele deu? Vem aqui de trás, ó. É, é. Ela bota ela em pé aí. Você bota ela em pé aqui. Sim. E o pau quebra. Olha como ele tá bom de corpo. É assim. Eu fico só assim. Ela fica aí e eu fico aqui. E o pau quebra? Só assim. Poxa, é sentando, meu senhor. É sentando que tu... Bonitinho. Torna esse cantinho aqui. Ih, não tem soma não. Bem umas quatro. É isso. Não tem soma não. Não tem soma não. Bem umas quatro. É só fazer, né? É por isso que a torre da pedra, né? É, aqui de trás. A pedra já tá gastando já. Eu não sei o que é, não, rapaz. Eu acho bom. 86 anos em Achibota. Sempre firma. Durace. Por que é, hein? E a mão dele é só aqui, né? Só aqui no DJ, ó. Isso prova que o homem é retardo. Ele pega a mulher e já tá aqui, ó. Pro mato. Ó, minha senhora. Aqui não desliga, não. É 24 horas por dia no DJ aqui, ó. Mas se mija toda. Mas ele é forte. Você vê que ele saiu correndo. Ele tem um corpo saudável ainda. As mentiras que tá demais, né? Mas assim. De resto. Olha ele de novo aqui, ó. E qual é o segredo pra você pegar uma e ter gás pra pegar a segunda e a terceira na mesma noite? Você pega assim na coxa, não. Só pra botar na boca mesmo de cá. Igual um bezerro. Igual um bezerro, hein? Não tem mulher pra esquecer do... Isso aí são os segredos. Você tá dando dicas. Dicas do seu Luiz. Pra mamar, tem que mamar, tem que mamar, tem que mamar, tem que chupar, tá? Ah, porque eu não aguento. Aguenta? Você não aguenta chorando, mas aguenta rindo. Chorando não aguenta não, sorrindo não aguenta. Era o contrário, não? É, era pra ele falar. Olha, sorrindo você não aguenta não, mas chorar você vai com a mansaraduba do velho. Eu tenho 94 anos. Aparece aí? Vai, fala. E se aparecer uma pessoa que me queira pra dar umas trepas, eu vou pra... Porque eu ainda tenho vontade. Minha senhora... A senhora não tá nem conseguindo falar direito, minha senhora. Pelo amor de Deus, sossega, mulher. Não gastou energia, não. Foi 90 bote de força. E a senhora tá atrás dessas pontinhas... Olha. Que safadeza, rapaz. Duas botadas vovó de irmã e aí fica atrás de conversa. Tá perto de murro na costela, ela. Rapata! Esquenta a orelha de lá, ela. Agora eu vou mandar do peitinho só de um, viu? Pra você ver como é bonitinho. Quero aguentar que tire eu do grupo. Agora aqui a safadeza é grande. Não tem bem essa linguinha aqui que é má. Arrumaram essa velha, gente. Essa velha, rapariga distante. Gosto de grupo safado. Ai, a goiaba aí. Dá um nude só no comecinho da goiaba. É, deixa de dar uma vergonha na cara, rapaz. Dá só uma lavada de roupa. É, essa é a vergonha. Vai lavar a louça, velha safada. A louça tá suja. O almoço não tá sem comer, não tá estudando, não tá fazendo nada. Agora, parinha, minha senhora quer. E ela é esperta que usa o WhatsApp tranquilamente, bate foto. Ou seja, não tem desculpa de caduquice, não. Ela tá fazendo isso porque ela gosta mesmo. Tá certa, né, gente? Pelo amor de Deus, se ela gosta, então... Ah, fazia o que quando era mais nova? Eu queengava. Era? Era. Nossa. Ela só trabalhou no cabaré, então. É, no cabaré. Pegando... Pra botar no periquito. Minha senhora. Gostei desses óculos dela. Um estilo bizorão sirigaita. Estilo e safadeza tá tendo, graças a Deus. Isso aí dava nó e pingo d'água. Se desse idade já houver estilosa assim, você imagina novinha. Shortinho, curtinho. Ah, vem mais. Ui, que engarro o dia todo. Tô sapatona não, meu amor. Toda uma vida eu gostei foi de espada. Espada? Espada, daquela bem grande. Que grosso, hein? E o quê? Que grosso. Ó, ó. Que grosso. É claro, né? Vai com essas coisas fininhas só pra ficar de costa? Nossa. Que isso, Dona Maria? Ela bate num ódio. Saudades. Gostei do jeitinho que ela falou grosso. Ela é grande. E grosso. Como é, Dona Maria? E grosso. É, você entende no assunto, tá? Com certeza eu quero ser um véi desse jeito aqui. Não tenha dúvida. É melhor que ser um véi chato. E é isso. Se divertiu, deixa o like. Tchau. Até o próximo.